Olá, na Assembleia Popular desta segunda-feira, o grande destaque ficou por conta dos investimentos na área de saúde feitos pela Prefeitura de Vila Velha. O edital foi publicado no dia 14 do 3 e as inscrições são de 15 do 3, foi de quinta-feira passada, até 15 do 4. É 30 dias para as pessoas se inscreverem, vai dar tempo para todo mundo se inscrever. A inscrição é no site da empresa contratada para realizar o concurso, www.ibade.org.br. Agente comunitário de saúde, aí embaixo, 89 vagas, mais o cadastro de reserva. Agente de endemias, é a parte lá, ou de cima lá, 49 vagas. O candidato para esse cargo, ele deverá residir na área da comunidade em que atuará, nas regiões 2 e 5. O candidato a cargo de agente de combate a endemias não precisa residir na área da comunidade. A escolaridade agora é ensino médio completo, antes era ensino fundamental. Todos os selecionados passarão por um curso de formação. Era um compromisso da gestão, depois de anos e anos sem reposição dos funcionários, nós vamos começar a repor a partir desse processo seletivo público. Nas unidades de Jaburuna e de Itaparica, nós teremos a vacinação durante o dia da vacina HPV e da vacina de meningite tipo C. Vai ser dada de graça para meninas de 9 a 14 anos de idade. Meninos de 11 a 14 anos de idade. A saúde da família funcionou e funcionou bem. Nas duas administrações, não é isso, Jarbas? O Max Filho foi prefeito de 2001 a 2008. Depois houve uma interrupção nesse trabalho e agora nós estamos retomando novamente o programa Saúde da Família. O lançamento do programa Bolsa Atleta também foi um dos assuntos que marcaram a reunião semanal. Algumas pessoas, alguns atletas de rendimento, alguns pais, algumas mães, estiveram aqui perguntando a mim e ao prefeito Max Filho, a gestão, quando nós iríamos lançar. Pois bem, está aí. O lançamento acontecerá amanhã. O prefeito Max Filho estará assinando esta lei do Bolsa Atleta. Está certo? Amanhã às 16 horas no auditório da prefeitura. Estão todos convidados. É um passo importantíssimo que a gestão Max Filho vai dar de estrutura e de apoio aos atletas do município de Vila Velha. O secretário de Educação falou sobre as ações realizadas na UMEF Ricardina Estamato da Fonseca, em Jardim Colorado. O Ricardina é uma escola que não permite ampliação. Mesmo assim, nós fizemos uma intervenção lá esse ano com uma das escolas que recebeu o maior volume de investimento em termos de recursos, de dinheiro que a rede fez esse ano. Não tinha uma quadra de esporte, nós conseguimos colocar, plantar uma quadra de esporte lá no terreno, uma quadra coberta. Fizemos até um evento de inauguração com o Carreta que presidiu esse evento. E provavelmente o investimento ali na Ricardina ficou na faixa de 600 mil reais. Havia uma demanda muito grande para matrícula no Ricardina. O Ricardina não comportava a solicitação de matrícula que ela tinha. E o pastor da Igreja Previteriana, pessoa extremamente simpática, as instalações da Igreja Previteriana são excelentes. É um ótimo prédio, um dos melhores prédios que tem na região. Ele ofereceu duas salas que ele tinha lá e ele colocou à disposição para funcionar como um anexo do Ricardina. O presidente do Conselho de Escola foi uma pessoa que adorou a ideia, foi aceito. E a diretor disse, olha, então você chama as famílias que aceitam, se quiserem ficar aqui, a gente vai trabalhar a questão do anexo. Dado que a demanda ali vai continuar, o que nós fizemos? Nós fizemos uma chamada pública para aluguel e agora estamos fazendo para aquisição de um outro imóvel que permita uma instalação escolar nesse imóvel. A escola não pode receber mais alunos do que os alunos praticamente que ela tem hoje. Agora vai continuar a demanda e nós vamos ter que ficar correndo atrás do prejuízo. A Assembleia Popular é realizada todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite, no Teatro Municipal, no centro de Vila Velha. Contamos com a sua participação. Até lá!